E a notícia de que algumas espécies de abelhas entraram em extinção preocupou e muitos apicultores daqui da região. É que no noroeste paulista a produção é prejudicada com a pulverização da cana-de-açúcar. Pra você entender melhor, esse veneno jogado aí no ar atinge as colmeias e mata as abelhas. Por isso fica difícil manter o cultivo da espécie e também a produção do mel. Seu José cultiva mel há seis anos. A produção representa 60% da renda da família. Os apiários ficam em propriedades de Birigui, no interior de São Paulo. Por ano, mais de uma tonelada de mel é retirada das colmeias. Essas colmeias são capturadas da seguinte forma. Os bombeiros chamam a gente, eles chegam na cidade, a gente vai capturar e traz aqui pro berçário. Do berçário nós levamos pro apiário e vamos tocando no apiário. Então a gente vai montando os apiários e cada matinha que tem a gente vai ponhando no apiário. Nos últimos cinco anos, a produção de mel aumentou mais de 40% no estado de São Paulo. Mas uma notícia divulgada recentemente por pesquisadores tem deixado preocupado quem cultiva o mel na região. É que algumas espécies de abelhas entraram para a lista de extinção. A mais comum nos apiários do interior paulista ainda não faz parte desse grupo. Mesmo assim, ela está ameaçada pelo uso indiscriminado de veneno nas plantações agrícolas. O que mais tem prejudicado a apicultura aqui no noroeste paulista é a pulverização aérea da cana-de-açúcar. É que muitos apiários ficam bem perto dessas plantações e as abelhas acabam sendo envenenadas. Foi por isso que a Cristiane trouxe as colmeias para esse lugar mais afastado para conseguir manter a produção. Eu tive que trocar o apiário do local. Afastar ele do local onde faz a pulverização da cana. Então procurei afastar. A produção ainda está devagar porque você começou tudo de novo faz um ano. Exatamente. Comecei novamente na tentativa de dar certo agora. Porque lá você perdeu quanto? 80%. Tem muitas empresas que trabalham de forma correta, mas nós estamos tendo um problema muito sério com essas pulverizações aéreas, atingindo esse pasto apículo dessas abelhas e ocasionando a mortalidade delas. O seu José, que a gente mostrou lá no início da reportagem, também tem buscado alternativas para evitar o prejuízo no cultivo de mel. Está todo mundo apavorado e está fugindo, levando para o Mato Grosso, que lá não tem isso, não tem cana, é muito pouca cana. Esse ano foi mais ou menos umas 20 coméias que nós perdemos. Se uma se contamina lá, ela mata o resto do enxame, da caixa, mata tudo. O medo de ver as abelhas extintas não é apenas por causa do prejuízo que os apicultores podem ter no futuro, mas principalmente pelo papel importante que os insetos têm na natureza. O principal papel das abelhas é a polinização, e isso faz com que a grande maioria das plantas com flores, com o objetivo de produção, como os grãos, dependem muito da polinização delas. Então, se aumenta muito a produção quando nós temos a polinização realizada por esses insetos, que têm uma importância muito grande na natureza. Obrigado. 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 Obrigado.